Fala meus brothers, eu sou o Johnny e galera, como vocês estão vendo pelo título, hoje eu vou trazer, alô, vou trazer pra vocês o unboxing de uma fonte Corsair, eu não tô ganhando nada pra falar disso não, tá galera, não é jabá, eu comprei a fonte e eu sei que vocês gostam de unbox, resolvi compartilhar isso com vocês, eu tava tendo muito problema com a minha fonte antiga, então eu resolvi comprar uma nova Tá, meu computador tá meio estranho, tá meio zoado, né, e uma das coisas que pode ser é a fonte, então a gente tem que ir eliminando coisa por coisa, bom, vou botar aqui o... vou botar aqui na parada, ó, 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 deixa eu ver se tá bom aqui, chega pra cá, agora ficou beleza, né, deixa eu abrir assim pra vocês verem Ela é uma fonte de 750 watts, plus gold, aquele selinho gold, e pelo que eu vi é uma fonte muito boa, se você quiser fazer SLI, se você quiser, sei lá, né, ligar um monte de coisa no teu computador Você liga sem problema algum, e o fato dela ser gold, ela garante 90% da eficiência Deixa eu ver aqui, Corsair e tal, o que que é isso aqui? As informações, né, quer... é, quer, isso aí Mais papelzinho que a gente não lê Ah, isso aqui é importante, ó Cabos, muitos, muitos, muitos cabos Deixa eu ver quantos cabos que vieram aqui Deixa eu abrir meio que... e na ignorância, eu não tô achando a minha tesoura que fica na mesinha aqui, mas não tem problema, vai na... Vai na ignorância E eu também tô louco para ligar essa fonte, deixa eu jogar pra lá Um Dois Adaptador Outro adaptadorzinho Cabo de... aqueles HDs mais antigos, a CD-ROM, essas paradas Hoje CD-ROM nem tem isso aí Mais um Mais um, é, cara, ligar... Ligar a placa de vídeo, cabo... cabos não faltarão, né Agora, uma coisa que o pessoal reclama muito Ah, legal, ó Vieram um... Vieram alguns parafusos e aquelas paradinhas pra gente Amarrar... cara, isso aqui eu sou horrível com o trabalho manual, pronto Aquelas fitinhas pra gente amarrar o cabo, pra ele não ficar solto, ó Muito legal isso aqui Meu gatinho tá cheirando aqui, eu vou... vou amarrar a patinha dele, tadinho, né? Faz isso não Bom... cheirinho de novo, é muito bom, galera, é muito bom... tá aqui a fonte, ó... e uma curiosidade, eu procurei da Cia Sonic a fonte e não tava encontrando... e eu acabei descobrindo que a Cia Sonic monta... eu posso tá falando uma besteira, mas pelo que eu fiquei sabendo, pelo que me informaram... a Cia Sonic monta as fontes da Corsair... a Corsair só vem... e... deixa eu tirar esse selinho aqui que isso aqui esquenta, né? Sei lá... a Corsair só vem e coloca a marca mesmo, tá? Quem monta é a Cia Sonic, que é uma ótima fabricante de fontes aí... bom... deixa eu mostrar aqui também... a entrada pros cabos... eu tenho que... agora que eu descobri que tá uma mancha aqui na... nessa arte que eu fiz, eu tenho que tirar depois... tá? O ruim é que a galera reclama dela, que ela é uma fonte semi-modular... realmente, eu não sei porquê, não havia necessidade desses cabos aqui serem fixos, né? Eles poderiam... deixa eu colocar aqui pra vocês darem uma olhada boa... eles poderiam ser modular também... mas eu acredito que não... não seja algo que vai... atrapalhar... vai atrapalhar aí a compra, né? Até porque é uma fonte que tá num preço bem legal... e fonte, galera... é uma coisa que vocês não devem... economizar pro computador de vocês, tá bom? Bom... vou montar essa belezinha aqui agora... pra rodar... e depois fiquem ligados no canal... que tem outro unboxing... outro unboxing pra fazer pra vocês... fiquem ligados aí... Eu vou ficando por aqui... não se esqueça de dar aquele like no vídeo... espero que vocês tenham curtido... Um beijo... fiquem com Deus... Um beijo...